No segundo dia de debate para as eleições à direção da ECO, realizado nesta quarta-feira, 13 de novembro, o auditório da CPM não estava cheio, o que não impediu as conversas com os candidatos Samauri Fernandes e a vice Cristina Rego Monteiro, e o candidato Gabriel Colares e seu vice Davi Pereira, com a mediação da professora Maria Cristina Franco Ferraz. O assunto do segundo debate foi o projeto pedagógico, e entraram em pauta questões como reforma do currículo, ensino à distância, investimento em tecnologia e equipamento, metodologia de ensino e atuação dos professores. Eu acho que o mais positivo disso tudo é o processo que está acontecendo, de você ter uma eleição com disputa, com duas chapas, com propostas diferentes, e que estão apresentando suas ideias, os alunos podem avaliar. Eu achei o tema do debate muito pertinente, porque os alunos puderam participar, e esse é um fórum privilegiado também, na medida em que a gente vai procurar acatar, desde o que foi trazido aqui à tona, como também o Congresso Paritário, e também outras instâncias legais e legítimas que existem, que serão criadas. Além da participação de professores e funcionários, o segundo debate para as eleições da ECO também contou com a presença de alunos, que apesar de não serem a maioria, tiveram contribuição ativa para as conversas. Acho que era um debate que privilegiava principalmente as reclamações do pessoal que está no ciclo básico, que era um debate sobre educação, sobre currículo, e teve pouca adesão, né? Diz que no primeiro debate tinha gente até no chão aqui da CPM, vieram poucas pessoas, mas eu acho que o pessoal que está sempre participando, eles estavam aqui. Isso é muito importante, né? A gente quer assegurar cada vez mais que os alunos participem mesmo, saiam dessa catarse, a gente acredita que quanto maior participação, mais democrática será a escola, e a gente tem mesmo que vencer esse estado das coisas, né? De passividade. É fundamental que os alunos participem da votação, que estejam presentes, que procurem conhecer os candidatos, ver as propostas, avaliar o que esses candidatos fazem, já fizeram, se propõem a fazer. É... É...